Como é que é pessoal, vídeo especial dos canais que adora, como podem ver, é especial porque tem bairros importantes, hoje os drogas vão aparecer quando quiser, e no vídeo de hoje vamos responder a todos os vossos comentários, é que vocês vão poder notar, vocês deixam comentários mandando responde por 2 motivos, somos arrogantes e prepotentes, se não somos midis, vamos começar com que vídeo de mídia? Exu, para não virar, tamo aqui no... Canal Control, tipo, não é teus comentários! Não é controle! E aqui foi muito top, 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 acho que tu esondo e brilha aquela cena. Liliane escreveu, ha ha ha! Top! O que tá já dizer mídia? É que vídeo? Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Não, vamos ver o vídeo, para ver o comentário. Você não vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas como é isso? Como é isso? Eu acho que a única coisa que eu digo é que é uma coisa mental. Não é como é que é uma coisa mental. Eu vou falar sobre isso. Você vai falar sobre isso? Não. Você vai falar sobre isso? Não, não. Não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso? Você pode fazer isso que eu souberto? E então você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Eu vou fazer uma coisa muito pesada. Eu vou falar sobre esse vídeo. Então quando você fazer um vídeo complicado, eu vou lançar um vídeo. Tipo, querermos lançar o viagem. Vamos começar pelo coach Mendel. Coach Mendel diz, Dio, eu sou muito feio. E agora? Ah, tem dois. Tem dois lá, um like é nosso. Depois um gajo comentou, é amado de vlogs. Diz muito, caca, 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 caca. Dio, vamos ver o stop, vamos mandar no educador. Ah, Dio, aqui tem um comentário muito interessante. Hello Kevin. Porque já não postam constantemente. Era naquela fase que nós estávamos Maninho e... Maninho preguiçoso. Não que nós fomos preguiçoso. Ah, mas sabe? Mas a gente tinha razão de deixar se comentar. Epa, nós não postamos constantemente por quê? Tínhamos planos. Tu sabe, epa. Tínhamos planos. E também nós estávamos numa fase de se reinventar. Tá, já para Kevin. Tínhamos uma fase de se reinventar. Por isso, para trazer uma nova série. E também tem uma série. Nós ali... Nós... Quer dizer, nós nunca tivemos uma... Quer dizer, uma série constante. Nós só lançávamos quando estávamos na terra. Pior, naquele tempo ali, tudo em cinco. Àquele tempo aí que nós lançávamos um pouco acima. Mas não era uma série tipo... Que nós tínhamos... Tínhamos lançado. Tínhamos lançado. Tínhamos lançado. Nós tivemos essa pausa. Tipo, um tempo que nós paramos de lançar. Porque se você tem alguma questão, Um trabalho, é tudo ok. Então... Então, vamos lá. E vamos lá. Vamos ver o que você viu. Temos de novo. Médor Jameig. Tem um responde ali que era bom. Médor Jameig. Médor Jameig. Tem que serão Shady. Cachamba e única. E um capaz de floppy. Então, vamos ver. Um top, um top. Médor Jameig. O castigo é H.D. H.D., acho que é Hermenegil. Então, se Hermenegil, você não é H.D. H.D. é qualidade. E você não tem qualidade. Deu nome, duas pessoas. Você não tem qualidade. Castigo é H.D. até o skin. Pelo menos a Samira e a Solange, sem dúvida o suficiente ao ponto de discutir se estandar o vestido. É o garoto. É o garoto. Ali, você já. Se você fizer um comentário de post, de televisão, fica de fora. Você tem muita coisa nessa chique. Pessoal, tem uma cena. Esse vídeo foi o nosso primeiro vídeo patrocinado. Ali, não é a casa do nosso pai. Ali é uma empresa. Você estava gravando um vídeo. Vestido, cuidado com esse vestido. Eu sei que arte é uma cena. Mas Jô, o garoto é complicado. Isso pode ser arte. É o garoto. É o garoto é muito louco. Você sempre riu. Depois da gente. Você concorda. É que você quer fazer isso. Vai mais saber. Quando eu trabalhar, eu tenho uma cena que é uma mulher. Eu tenho uma cena para o garoto. Eu tenho um garoto. E por isso. Isso não é muito grave. Isso não é muito grave. Eu acho que você só prepara depois de fazer um produto, quando você já liga, estressa, tem muita coisa que você não prepara, você sabe? Então, é fácil. Mas valeu pelo comentário que eu estou aqui. Esse vídeo também. E esse vídeo é gay. E esse vídeo é gay. 3 reticências assim. Muito obrigado, você tem muitos comentários do cara. Tipo... O Kevin Biller disse porcha. Porque gente vai fazer porcha. Meu filho, homão de LSM, mamãe mãe. Fala, você escreveu? Ele escreveu? Sem pra nochmal falar da escola. Eu tenho vídeo. Eu posso fazer porcha? Eu tenho medo porcha, se eu fornecei. O que eu tenho medo de falar porcha? É verdade. É você tentando de falar por te conhecer porcha? Tem medo! Eu não sabia que ele estava empanhado. Ele ficava por causa do assento. Mas ele tinha um vídeo de Porchat. No canal dele, o programa de Porchat. Ele fez um sketch com aquele gordo. Ele faz o sketch. Já vi, mas não sabia que ele fez. Então? Acho que é por isso que você escreveu. Não foi original. Talvez foi esse fator aí. Epa! Para mim esse vídeo mais estranho. Muito estranho. Corta-corta. Eu não sei. Eu não sei mesmo o que aconteceu aqui. Eu não esperava. Isso aqui, não esperava. É. Mas aqui? O que aconteceu nesse vídeo aqui? Eu vou falar um pouco do vídeo. Corta-corta. Aqui, nós tínhamos ide... Esse cara mandou roteiro. Estes roteiros que vocês viram. Só que eu idealizei uma cena. Ele idealizou. E na cena dele, tipo... O diretor... Fala desse jeito que está falando. Tipo o narrador. Tipo o narrador, tipo o gajo da câmera. Enquanto eu falei, tipo o diretor entrava... Entra na situação. E depois foi o que acabamos fazendo. Só que... Nessa confusão aí... Diretor, não diretor. Atuação, não atuação. Acabamos. Terminou esse vídeo aqui. Sem contar com a questão de logística. É pra gravar, pra gravar uma cena da matagatoura. Gravar uma de 16, 15, 16 horas. Porque são de logística mesmo. E isso chegou a atrapalhar. Só vocês terem uma noção. Se você chega a ser... Tudo que acontece... Ah, se vocês gravarem um vídeo. Principalmente no dia. Conta muito. Vai dizer muito sobre o sucesso mesmo. Tipo... Estresse. Desorganização. Com quatro horas. Sei lá o que é. Como é que é? Chega a ser... Ei. Depois chegou a hora do vídeo. Eu... Ah, eu não vou ler nenhum nos comentar. Porque que vez que foi uma cena induzida. Essa pita acho que apontou a arma nesse gajo. Sempre a brilhar. Você me ganha. Só de eu falar... Ah, não vou ler nada. O melhor vídeo que já fizemos. Na minha opinião. Eu sei que não se diz essa cena. Mas... Até não. Não foi o melhor. Foi o vídeo que deu mais job. O melhor? Não. Estão todos melhores. Para mim, jogo. Chora que... Ya, mano. Game Over foi a cena, mano. Não foi, mano. Tipo... O processo... Já te expliquei um pouco no... No breakdown. Vamos deixar o link aqui também. Vamos deixar um card. Mas foi muito interessante. Para interação com... 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 Uma Dali me bate vlog. Diz o seguinte. Nota 10. Epa, bro. 10. Não é uma boa nota. Dile a fim. 10. É que é você. Epa, 10. Ele é que... Se tirasse 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Roteiro, Atuação e Decount. Parfix. Ediz, Essa é a ração. Isso é a ração. Concorre, Roteiro e a conção. Tem uma série de dias, tu, bro. Um gajo que participa... Os irmãos. Um gajo que participa... Um gajo de um... Um gajo muito bom... O meu produto na alcança é que isso é algo simples, mas nós como videocreators sabemos que isso nem fazem, parabéns. Sabe, esse gajo tem uma negração, gente. Tipo, ei, as pessoas que tentam se depenar de uma hora das vezes, é tipo, ei, ok, às vezes tenta imaginar, tipo, é, você tem que dar uma linha de jobs, sei lá o quê, mas quando dizemos, o real trabalho aqui no Dai, é tipo, ei, man. Isso é uma outra cena, mano. Eu acho que, quando ele diz que, pá, não sabe como, mas nós como videocreators, isso não se passa. Nós podemos levar três horas pra fazer um vídeo, ouvir passar em um, mas temos um novo. Gravar, nem fazer, é gravar, nem fazer, e é, também o processo. E a pessoa pensa, ah, o vídeo desse vídeo tem dois minutos, ah, é uma linha fácil desse job, bros. Essa cena te afeta aqui, e, man, é uma cena fodida, man. Então, bro, eu dou consciência que é trabalho, eu dou consciência que tem que ter muita paciência desse tipo de job, porque, man, gravar já é um job, de cortar, editar, renderizar, sabe, essa cena. É, Joe, rotealizar é uma outra cena também, então, é um conselho que eu te dou, mesmo. Só pra dizer, hein, só pra deixar a ajuda. Você quer trabalhar com vídeos como nós, de qualidade, você tem que ter noção que você vai enfrentar esse tipo de desafios todos os dias, mesmo que você não grava vídeo, você vai ter enfrentado esse tipo de cena. Você sempre tem que investigar, e algo por aí. E tem uma cena também, só pra ter uma ideia da minha área, Há vídeos que levam cinco horas para renderizar. Isso depende muito do computador, se não quer mais. Joe, cinco horas para um trabalho, você não sabe se está bom. É uma cena tipo, pra você quando renderiza, é tipo, ok, já completei, já cortei as cenas, agora é de ver se está bom, vou renderizar. Bom, ai que não estarem, tem que repetir. Muito bom, mano. Mano, esse vídeo é frouxe. Esse vídeo é a cena. Surpresa, chefei. Surpresa, eeei! Surpresa. Que chefe de bachai, mano. Isso é fundo, isso é muito melhor para mim. Em termos de comentários. Sabe, quando você procura a Çalasca, você adora, o primeiro vídeo aparece. Essa mamãe do skin, mas gomes, esquecendo as pastilhas. É um ambiental, gente. Mas gatos recomendados. O castigo é o homenegido diz o seguinte, até a Nika falou conosco, tipo, vou imitar a Nika, sou um sujo dela. Ah, eu já assisti meus vídeos porque diz, eu sou boa, não sei o canal, olha para o outro. Nós não podemos controlar essas cenas. Briga, briga. Ela está falando só por causa do castigo, castigo diz o seguinte. É o ensinador. Ei, esse gajo é tenso. Castigo diz o seguinte, afinal essa gajo é boa, epa, eu não sei de onde que, eu não sei porquê, aqui só estava fazendo um vídeo de um casal. Esse gajo viu outras cenas com ele, tchau. Eu já não sei. Estava procurando outras cenas. Trilha de censo. Trilha de censo de eu, é, é. Gosto, mas só para variar nas críticas, o mano tem que ser mais fresh. Like, despreocupado, menos acanhado na tua sala. Está falando do Nelho, o Nelho é o namorado dela, né? E aí, olha lá. Deixa eu dizer cenas sobre isso aqui. E aí, tipo, Joe, eu concordo, você vê? Eu concordo que, dependendo dos personagens, porque cenas de personagens tem muito a ver com a pessoa também. Você vê? Um gajo, tipo, um gajo que tem um estalho de brincalhão, sei o que, que vai fazer melhor personagens. Brincalhão. Você vê? Um gajo que tem um estalho sério, que vai fazer melhor personagens. Sério. Então, tem razão. É uma cena que nós temos trabalhado, porque de lá para cá também tem melhorar a desaparatação. Mas não sei se o Gramano, nem ele está a desenvolver Manning. Se você for analisar, surpresa, Hitman. Vamos ver o Manning como no gajo. Mas, e a grama é de comandais a religiosidade pessoal. Qual é a referência de que a produção usa? Força. Nós estamos usando a Nikon 3310. Desde 3300 e lentes nós usávamos 1855 e 50 milímetros. Pra esfoque, sei lá o que, sei lá o que. E esse é um dos vídeos que as pessoas ilusiaram muito da parte das lentes, da câmera, etc. Entramos em fotografia, é bonito. Tipo, teve alguns takes que eram animais. Mas levamos duas vezes aquele vídeo. Mas levamos uma bateria da câmera. Calma! Percebamos uma bateria! Calma, já está fazendo um pedaço. Então, vamos repetir como mesmo a roupa... E sei aquele lato, o livro, por isso que na verdade eu vou gravar... Aquele lato de lato, o lato de lutarão, então vamos adaptar aquele acerto. Agora, o que você diz? Rádio Nuggets Mesmo comigo dizem que acompanhe o canal de gosto do vosso trabalho Força aí, vão saber que existem jovens no nosso país Capazes de criar um conteúdo pendurado em coisas chatas Força, estamos juntos Essa aí, mano, é uma coisa aqui Mas é assim mesmo, se você for a ver A nossa curiosidade, tipo, vai fazer plusar de telefone As vêem um gajo pegar telefone Tá rir, hein, hein, liga Tipo, a pessoa não tenta contextualizar a tipo a temática do telefone Só que é mostrar um casal unido, as ligares Depois vai apresentar as tarifas Tipo, a pessoa não... Tipo, as empresas não se preocupam muito Criar aquela parte de diversão Porque a publicidade é uma manichada E você está achando o teu programa predilete Fora o teu programa, por causa de um gajo assim É isso aí É a família mesmo Depois, tudo é slow motion Não é banco slow motion Não é arroja slow motion Tem o fumo sem slow motion Slow motion é uma cena não Mas, mano, não precisa levar outra cena, mano Eu tenho algo que chame isso Diz o seguinte Eu nunca arroja muito Eu nunca arroja muito Eu nunca arroja muito Tem que ficar mais sério Eu também não sou Eu nunca tenho uma cena de Eu consigo gritar outra cena Eu consigo gritar outra cena Tá vendo? Acho que essa cena tem mais a ver com Tipo, a pessoa se diverte mais com o vídeo E é para... É assim mesmo, mano Isso tem muito a ver primeiro Com os próprios conteúdos a fazer Há conteúdos que, bro, são engraçados Por exemplo, eu Uma das vezes que eu não esqueci Já descia mesmo de atuar É porque, Joe, eu acho maninho Eu, por natureza, rindo muito Agora, há atores que são engraçados, Joe E há atores que são engraçados Não, é muito difícil É muito difícil Eu nunca também Ela acha muito de natureza Então... Mas você tem razão É razão Porque ela tatua para ti Não para ela Você tem razão Ei, arte e vida Disse que... KKKKK Essas operadoras não tem o governo Mãe... Ok, tchau E linha do cliente não faz Só que tem duas E meu vídeo não é interessante Quer comentar? Tá vendo Tá vendo Tá vendo É, Joe Esse vídeo de cliente do cliente de ano É passagem É assim, YouTube Uma das vezes que eu não grame de YouTube Um comentário, Shazal Nice vídeo Sabe, uma das vezes que eu não grame de YouTube É que é a seguinte Você pode lançar um vídeo hoje Às 15 Às 17 Teres 100 modulações 1 like Às 18 Teres 110 modulações 11 likes Tá vendo E não terem nenhum comentário Lanças em outro vídeo Melhor que esse aí Comente Ou pior Comentam 25 pessoas É, sabe É, eu não tenho É, eu não tenho É, eu não tenho É, eu não tenho Se você gostar do vídeo Se manifeste É, eu não sei É, eu não sei Sabemos que Você tá mandando bem ou não Oh, você é tipo o Deus Dei, eu não sei tipo o dia Por exemplo Você assistiu o vídeo ontem Assiste um vídeo Deixa like Outro vídeo Comente, outro vídeo Compartilhe Brinca dessa cena Hoje quando eu disse Hoje eu quero criticar os gajos Você não deve bancar que eu acho Esse vídeo é uma É que eu ajudo Nós sabemos o que você pensa De fazer isso É, eu não sei Por exemplo Treleção já tá sendo mencionada De várias vezes Por que pô Gosta Da começar mais decente Tipo Eu também não vou mentir, eu também tinha aquela cena de não escrever, ou também gravar, sabe, é nice, eu não vou mentir, eu não sei chegar, gravar, porque eu sou muito mais fácil, é divertido, falar mais joe, man, é diferente quando você planeja a cena, porque quando você escreve a coisa, depois vai gravar, você já pode improvisar a cena, então fica um input maninho fodido, man, fica um mix maninho nice, então é uma cena que eu sempre aconselho, aos outros vlogueiros, tipo, escreve-nos essas coisas, o primeiro vídeo, sabe, a importância de começar de novo, capa, capa ser esse vídeo, né, sabe, a importância de começar, nós começamos aí com os fones, iluminação, cocô, áudio, cocô, tudo cheirou mal, imagina uma mensagem que cheira mal, essa não é sete vezes, Era assim, ia, é fácil Atlee��, e eu não consegui,va Não consegui nenhum zoom, por aqui no final, se haWas de dovendo, se ta boca, pode ter dicas e sempre ravada por hoje, Como é o último? Vamos ler. Vamos ler por hoje. Como é que você quer dizer? Eu sou técnico. Eu sou técnico, cara. Eu sou técnico, cara. Ei, mas Jo, Nelly aqui é tu. Eu gostei, cara. Nelly, bravo. Valeu, cara. Ei, mano. Eu estou muito desgaste, cara. Eu não sei se você não é difícil. Isso não é perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso mesmo. Ah, cara, castigo. Chega de castigo. O castigo gosta de me castigar, cara. Isso é um castigo, John. É perigoso, cara. É um castigo, cara. É um homem dela. Ei, alí, mano. Ei, já não sei se você não é castigo. Pris de postar, você não me castiga. O castigo, ah! Eu vou te falar agora, eu vou te falar agora. Isso é preciso de mim. Eu não tenho problema de mim. É isso, cara, por isso não valeu o seu negócio. Eu não tenho problema de mim. Eu vou falar sobre o processo criativo. Eu vi aqui, primeiro, uma das preocupação. Uma das ceniza que não se criou para o mundo. é a parte da iluminação, que dá um pouco de drama, tá vendo, trans dum, 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 dum cárcer, sei lá o que, tem que ser uma cena mesmo, dramática, não assim, claro, sei lá o que, mas fica bem, então, a iluminação é um dos pontos que nós focamos na ninguém, focamos em qualquer iluminação, não temos que focar, tá vendo, então, é pá, como é, vocês fizeram um vídeo nice, outra cena que fez, a cena dos sons, tá vendo, que só reparar a parte do corpo, agora ali não foi, gravou, ei, tem uma cena cena, não sei se referir, não fumo, mas tivés temos que criar fumo de verdade, arte, lateira eixo, não tem a ideia, tanto que há já tá manchou, mogelijk moita miguel, como isso,ало tossar meus, ela ela irá canalizar meu imbarrassar. É a melhor parte desse cara que fica lá merda sur scène dalla contra, Não vou me aportar o caso Então, sem contar aqui de novo, não fizemos a 9k de probabilidade de escuridão, sei lá quem é, sei lá quem é Dio que termina o cara sem coisa, ele serve Campanha base Campanha base, um fight Mas é o grammy manning desse vídeo Grammy manning, gostaria de fazer um spin-off do Hitman, tipo um Hitgirl Então esse pessoal Não sei se foi o nosso vídeo Não sei se eu quero me responder 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 Então essa cena pessoal Se inscreva no canal, deixe um like Comente aí E tem mais uma cena Dezembro, vamos lançar a 2ª temporada Seria do Visto Pra quem não sabe, vamos deixar o link Da 1ª temporada Da playlist Tem uma cena que convite isso Tira a sombra do Visto da 1ª temporada Da 1ª Da 1ª E a galera diz E a beat de sex E a beat de sex E a 3ª Uma das desigualdades que tu a ter Para bolar bem a trilha sonora Visto é um série de tecla-tecla-tecla São pessoas que... São grupos, né? São grupos chat... Quando é claro ali, vão acontecer situações ali. Só na rede social. Tipo, assim na base, é isso ali. Só que nós agora, eles fizemos a primeira temporada. Na segunda temporada, vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos mudar um pouco a vertido. Vamos, vamos, vamos... E não será... E a segunda temporada, não será... Não será estreia nos canais que adoram, assim, no novo canal, Burjo. Eu acho que vocês já viram... Já tem. Eu acho que vocês já viram ali, tipo, canais que adoram em 1920 e tudo isso. Não tem um canal chamado Burjo. Burjo será um canal dedicado a seriados. Vamos lançar seriados lá, porque muita gente já vai... Por que se não fazem vídeos contínuos? Então, vamos abrir um canal dedicado a esse tipo de cena. Então, é pá, se inscrevam lá no Burjo, man. Tem aí, vai aparecer uma cena aí, vamos bolar. Tem uma merda aí. Tchou. Então, só lê. Dizem, vamos lançar visto, tchou. Burjo, então. Então, em dezembro, o que nós... Vão voltar, mano, a pensar no início de dezembro, fechamos com o último vídeo. Ok? Porque agora está na fase final e já vamos fazer mais quente, mano. É, precisamos descansar, mano. É, precisamos descansar. Vamos ali. Então, em dezembro, vamos lançar visto. E esse time aí, cada semana, vamos estar a lançar. São quatro, cinco episódios por aí. Vamos estar a lançar para fechar um gosto dos canascadores. Então, o tempo canascadores estará sem vídeos. Por um show terá vídeos. Exatamente. Então, o visto não estará aqui, mano. Estarão no outro canal. Estarão no outro canal. Outro canal. Isso daí, vão estar a ver aí, pá. Então, isso aí, pessoal. Já passamos. Peace. 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 Amém. Próximo vem.